E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tô iniciando aqui esse vídeo na cozinha porque eu tô fazendo um café e como vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de me acordar, né? Então, tô fazendo um café. E eu vou gravar hoje pra vocês o que eu vou fazer. Vou fazer algumas coisas, limpar a casa, fazer comida e outras coisas também eu vou gravar pra vocês, tá bom? E tô aqui com minha garrafinha d'água porque sempre eu fico com garrafinha d'água. Nem me lembro se eu tomei água ontem, mas tem que tomar bastante água, tá bom? Principalmente nesse calor, porque aqui em São Paulo tá muito, muito calor. Mas, enfim, antes de começar o vídeo, vou indicar pra vocês um canal que tá aqui embaixo, ó, esqueci o nome da menina agora, mas tudo bem. Pra vocês irem lá e se inscrever no canal dela, tá? No último vídeo dela, escreve lá seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora porque eu vou tá mandando um beijo pra você. Mas vai valer só se você se inscrever no canal dela, tá bom? E é isso, porque vocês vão tá ajudando ela, me ajudando também e eu vou tá mandando um beijo pra vocês, entendeu? Como de recompensa. Então agora sim, vamos para o vídeo, né? Já coloquei aqui, ó, o cafezinho no fogo, quer dizer, a água no fogo. O fogão tá um pouco sujo, a pia também tem algumas coisas pra me lavar. Mas primeiro eu vou tomar café e depois eu venho limpando tudo, entendeu? Então é isso. Prontinho, pessoal, já fiz aqui meu café maravilhoso. O meu e o do Mozão. Também a bolacha e manteiga. Hoje o café tá sendo bem simplesinho. E é isso, agora nós vamos tomar café. Eu não mostrei como eu faço café, porque todo mundo precisa fazer café, né, gente? Eu coloquei quatro colheres de café, de pó de café e seis de açúcar. É assim que eu faço meu café e fica sensacional. Ui! Nossa, gente, minha unha tá ridícula. Acredita que eu quebrei essa unha aqui, vocês têm que ver a agonia. Virou assim, ó. Enfim. Já coloquei aqui coisas pra descongelar. Daqui a pouco eu vou fazer. E é isso, vou tomar café e daqui a pouco eu volto de novo. Falou. Bolacha. Com manteiga. E o café. Passou manteiguinha na bolacha? Hoje, pessoal, eu vou ensinar pra vocês como é que eu tomo café. Eu pego a bolacha. Pessoal, mas aqui é bolacha ou biscoito? É mesmo, né, tá aí uma coisa que é muito polêmica. Vocês chamam isso aqui de bolacha ou de biscoito? Deixa aí nos comentários também, tá? Hashtag bolacha. Bolacha. É bolacha, né, gente? Já tomamos café e agora eu vou dar uma arrumada na casa, porque tá, nossa, muito bagunça, muita mesmo. Então, né, aí eu gosto de colocar uma música, assim, pra mim, me dando ânimo, entendeu? Pra mim, ficando mais feliz pra arrumar a casa. E meu cabelo tá todo bagunçado, mas... Né? E agora, sim, eu vou dar uma limpada geral aqui na casa, porque, sinceramente, tá precisando muito, muito mesmo. O gato fez xixi na casa. Nossa, porque ele é pequeno, né, gente? Mas ele fez xixi na casa, então eu vou limpar tudo, entendeu, né? Então, agora sim, já até coloquei aqui, ó, eu liguei a TV com a música e vou arrumar a casa. Tô repetindo isso um monte de vezes. Então, gente, eu vou começar arrumando aqui o guarda-roupa, porque toda vez... Moçam lá atrás. Porque toda vez eu arrumo o guarda-roupa e parece que as roupas bagunçam sozinha. É isso? E parece que as roupas bagunçam sozinha, sabe? Me tirei o meu bagunço. E também, gente, eu vou aproveitar aí essa super faxina na casa e vou faxinar o Zé aqui também, que só pensa em me morder, tá vendo? Não pode chegar perto dele. Não pode chegar perto dele, que ele pensa em morder, ó. Fala com as xixias. Ele é muito chato, gente. Vou dar um banho nele também. E também eu tenho a outra gatinha aqui, ó. Meu Deus, que escuridão. Tenho a outra gatinha aqui. Né, meu? A gente acha que ela tá grávida, não sei, né? Cadê as barrigas? Tá vendo, gente? Diz aí se vocês também acham. Mas é isso. Eu tô enrolando, tô enrolando pra não arrumar a casa, mas agora vamos. Vou colocar vocês no tripé, tá bom? E vou ir arrumando. Vou aqui grabar as roupas. Eu tirei tudo do guarda-roupa. Vou arrumar. Limpar tudo. E depois eu mostro pra vocês como vai tá arrumadinho, entendeu? Então, gente. Eu comecei aqui organizando nas roupas do Mozão. Ó, aqui é camiseta. E tem bastante camiseta. Aqui também é camiseta. Eu tirei algumas coisas que ele disse que não usa. Aí, aqui é camiseta. Camiseta também. Aqui é roupas de manga comprida. E calça e bermuda também. Só que eu vou separar as calças e as bermuda. E é isso. Ele tem pouquinha roupa. E tem umas ali que eu tirei porque ele não usa. Também tem outras lá fora. E agora eu vou colocar no guarda-roupa. E depois eu volto de novo. Com as minhas roupas que tá ali. Que eu coloquei ali pra me arrumar também. Prontinho, pessoal. Já arrumei aqui minhas roupas. Minhas roupas eu arrumei mais ou menos. Porque é assim mesmo. Aqui tem blusas de frio. Olha só. Eu drobei de qualquer jeito mesmo. Porque daqui a pouco eu vou bagunçar tudo. Aqui tem calças, bermuda, shorts. Isso quer dizer, né? E tudo mais. Aqui é blusas. Blusa regata. Manguinha de manga comprida também. Tem algumas de manga comprida. E aqui fica minhas saias. E vestidos. E tudo mais. Ali eu separei umas roupas que é pra dar ou doar. Sei lá. Vou ver o que que eu faço. Mas provavelmente eu vou doar. E algumas eu vou jogar fora. Porque eu vejo que não dá pra doar mesmo. E é isso. Olha só. Eu já arrumei aqui os cobertor. E as roupas. Uns moletom do mozão. Aqui ficou as roupas dele. Tá vendo? Tudo arrumadinho. E esse espaço aqui é onde que eu vou colocar as minhas roupas. Tá? Depois eu mostro como vai ficar. Aí aqui eu vou arrumar as calças do serviço dele. E as blusas tá arrumadinho. Eu gosto de colocar as blusas assim. Que é pra não amassar tanto. E as calças eu coloco assim. Entendeu? Então agora eu vou colocar as minhas roupas aqui. E tá tudo ok com as roupas. Pronto pessoal. Agora eu já arrumei aqui de novo. Como nesse guarda-roupa. Vocês perceberam, né? Que não tem gaveta. Então por enquanto a gente tem que colocar assim as coisas. Eu tô precisando logo em comprar um guarda-roupa. Mais daqui pra frente. Aí aqui ó. Eu coloco as minhas peças íntimas, né? E aqui tem alguns biquínis. Que eu vou colocar nessa sacola aqui, ó. A lei tá cheia de coisa também. E aqui tem uns topzinhos. Tem alguns cintos. Algumas lingeriezinhas que eu não uso muito assim. Também tem esse negócio de amarrar no cabelo. E tudo mais, tá bom? Então é assim que eu coloco. Organizo as minhas coisas. E aqui tem alguns cintos. Enquanto eu tô lá arrumando a bagunça. O Mojão tá fazendo o quê? Dando banho ao nosso bebê, olha. Oh, meu Deus. Tá gostoso, filho? Tá caramba. Tem que ter água aqui. É mesmo assim que a minha pele é fraca. Oh, meu Deus. Mas é feio, né, gente? Gato molhado. Né? Coitado. Parece um saguizinho. É o primeiro banho dele, gente. Nós nunca demos banho no bichinho. É, ele tá desesperado, ó. Tadinho. Pelo menos ele não tá meando. Tem uns que ficam bem desesperados. Né, Mojão? Tá sentindo, ó. Ai, meu Deus do meu banho. Ué, como tá, ó. Pô, que neném, meu Deus. Ué, tá bravo, hein? Tá calhou, meu Deus. Tá calhou. Agora vai secar ele, né, e deixar ele de boa. Ai, que fofo, gente. Enquanto isso... Olha a bagunça aqui na cama. Aqui, ó, já praticamente terminei de arrumar. Colocar assim, simples e o mesmo. Depois eu arrumo direto. Agora ele tá secando, né? Primeiro banho da minha vida. E ele ficou bem calmo, gente, pro primeiro banho dele. Tem gato que fica esgoelando, parece que tá matando. Agora, gente, eu tô limpando aqui, que tá bastante sujo. Ah, já vou limpar aqui e já vou colocar as coisas que é aqui, entendeu? Porque ali tem um monte de coisa na cama, então já vou colocando logo aqui. Então, primeiro eu tenho que limpar, né, porque tá só sujeira. Olha só meus ursinhos, eu gosto muito de urs. Tá bem sujo de tirar esses ursinhos pra limpar. É, eu vou tirar. Nossa. Tá bem sujo, gente. É a primeira faxina do ano que eu faço, acredita? É, geralzona. É, geralmente. Então, meu, bem a primeira. Olha os bichinhos de pelúcia. Coitado, tá um sujo. Eu dei uns, ela ganhou uns na maca também, né? É, esse aqui o meu zon me deu. Foi o primeiro zon que você me deu, né, Pachanga? Isso. E ele fala, ó. Ó, é no coraçãozinho. Oxi, onde que é? Ah, é na cabeça, ó. É amor, é amor. Ai, que amor, gente. Também, ó, era igual esse aqui, ó. Esse aqui também era igual, só que ia mudar a cor. Aí esse daqui a gente ganhou na máquina, não foi, Pachanga? Foi. Naquelas máquinas de brinquedo. Esse daqui também, ó. Ó, e esse daqui, ele me deu também. Não foi? Tipo, ele comprou e me deu. Esse aqui é um que eu já tinha. Agora eu vou colocar aqui e vou limpar, porque tá. Nossa, é um sujeito. Pronto, amores. Já arrumei aqui, ó. Como vocês podem ver, eu gosto de separar bem, tipo, usar bem os espaços. Aqui nessa caixa tem alguns remédios, algumas coisas assim, sabe? Tipo, meio que nada a ver. E aqui o ursinho, ração dos gatos. Aqui é um cofrinho, que não tem nada. E aqui o tênis do mozão. E é isso, ficou assim, ó. Tá bem mais limpinho. E agora, vamos para a próxima. Prontinho, gente. Tô quase acabando. Agora eu vou limpar o banheiro, que tá bem sujo. Já comecei até a tirar as coisas. É, o chão tá, nossa, bem crítico. É, sujão. Arrumei ali, ó. Ali eu coloco os sapatos, meu, do mozão. Aqui as bolsas. Ali, como eu falei, já tá arrumadinho. E toda aquela bagunça, eu já guardei tudo no seu lugar. Tá vendo? Na mesa tava uma baderna. Já arrumei tudo, um montão de roupa pra lavar. E aqui também, todas aquelas coisas, eu já lavei. O gato tá deitadinho aqui na cama, mas ele já secou, tá bom? E aqui tá assim, ó. Ainda tô quase terminando. Eu coloquei esse negócio aqui, ó. Achei que ficou bem melhor, junto com duas plantinhas ali de plástico. E é isso. Sujeirinha aqui. E agora eu vou lavar o banheiro. Já tô acabando. Vou lavar só o banheiro. Lavar esse espelho aqui. E limpar o chão e pronto. Aí eu acabo aqui dentro. E, pessoal, eu não tô, tipo, gravando tudo pra vocês. Como que eu tô fazendo e tudo mais. Porque é bem cansativo. E depois pra editar ia dar muito trabalho. Então, tô fazendo assim e mostrando pra vocês. Pronto. Entendeu? Eu acho que fica até melhor, né? Mas menos cansativo. Porque eu tô muito cansada. E é isso. Então, daqui a pouco eu volto de novo, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto de novo. E aí Ai, minha gente. Prontinho. Acabei. Ui. Quase que eu dei de cima do gato. Meu Deus. Tô muito cansada. Muito mesmo. Faz muito tempo que eu não canso desse jeito. Mas, finalmente, etapa comprida. Tá tudo limpinho agora. Cheirosinho. E é isso. Vou cortar minha unha agora. Porque essa aqui, ó. Quebrou. Sério, gente. Ela virou assim, ó. Aí agora eu tô com muita agonia. Aí eu vou cortar todas as unhas. E vou tirar esse esmalte que tá horrível. Cuidar um pouquinho de mim também, né? E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ai, tem alguma coisa aqui. Tá uma bolinha. E daqui a pouco vamos jantar, né? Porque já tá de noite. E eu nem sei como que esse áudio tá. Porque tá chovendo. Então, só vai faltar eu limpar lá fora. Porque tá chovendo, entendeu? Então, não tem como eu limpar lá agora. Mas depois é só eu catar o lixinho e esfregar um pouquinho e pronto. Então, só vou fazer isso depois pra parar de chover. Então, gente. Tá tudo armado. A cama tá armada. Aqui também tá armado. Lá em cima tá armado. O chão, então. Nossa, tá limpinho. Olha só. Muito bom. Aqui a mesa também. E aqui, ó. Tudo armadinho, limpinho. Tudo no seu devido lugar. O banheiro também, perfeito. Bem, né, gente? Porque... Tá vendo? Tudo limpinho. Chega o chão, tá refletindo ainda. E também aqui. Que tá arrumadinho também. Prontinho, meus amores. Já jantei. Ainda não tomei meu banho. Mas daqui a pouquinho eu vou tomar. E agora eu vou mandar os beijos pra vocês, tá bom? Ainda tô toda descabelada. E aqui eu separei 20 pessoas, tá bom? E se eu não mandei beijo pra você, não fique triste. Porque no próximo vídeo eu posso mandar, tá bom? Só basta você ir lá nesse canal aqui na descrição e se inscrever. Deixar seu nome, seu sobrename e a cidade onde você mora, tá bom? Então vamos lá. O primeiro beijo vai para Letícia de Águas Brancas, Lagoas. Um beijo, Letícia. Gabriele Ramos de Mato Grosso. Um beijo. Micaele Alves de Pernambuco. Um beijo. Darlan Nunes de Minas Gerais. Um beijo. Amanda Maria de Pernambuco. Um beijo. Noemi da Bahia. Um beijo. Milene Mendes de Friburgo. Um beijo. Aline Medeiros de Rio de Janeiro. Um beijo. Bruno César de Anápolis, Goiás. Um beijo. Fabrício de Lusiana. Lusiana. Um beijo. Gabriele Lima do Rio de Janeiro. Um beijo. E Thaís Lobo da Bahia. Beijo, Thaís. Letícia Mendes de Minas Gerais. Beijo. Talita Silva de Rio de Janeiro. Beijo. Beijo. Laísa Silva de Fortaleza. Beijo. Fátima Ferreira da Fazenda do Rio Grande. Beijo. Isabela Itavares de Paraíba. Beijo. Yasmin Nara da Silva de Itacoarituba. Itacoarituba. Beijo. Amanda Annalice de Pernambuco. Beijo. Keila Lima do Maranhão. Beijo. E um beijo para Larissa Santos da Bahia. Um beijo. Então, foi esse o vídeo de hoje, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like, tá bom? Porque hoje eu mereci. Fala isso. Eu não mereci um like bem daqueles. Então, é isso. Estou bastante cansada. Vou tomar o banho, editar o vídeo e já postar para vocês, tá bom? Então, tchau.